Essa você já conhece, vamos cantar com a gente Ela é meu ponto de partida Nos seus braços descobri o amor A ela entrego a minha vida, se preciso for Posso cruzar o oceano Buscar em qualquer lugar do mundo E eu sei que não vou encontrar amor tão profundo E se for um sonho, não quero acordar Só quero viver cada momento, amar, amar Há quem duvide desse amor Mas a gente é tão feliz de amar Será pra sempre meu dom Amigos, amantes, eternos namorados Nunca me senti tão amado Posso cruzar o oceano Buscar em qualquer lugar do mundo E eu sei que não vou encontrar amor tão profundo Agora eu quero ouvir E se for um sonho, vai Só quero acordar Só quero viver cada momento, amar, amar Há quem duvide desse amor Mas a gente é tão feliz de amar Será pra sempre meu dom Será pra sempre o meu dom Amigos, amantes, eternos namorados Nunca me senti tão amado A quem duvide Te amar será pra sempre o meu dom Te amar será pra sempre o meu dom Amigos, amantes, eternos namorados Nunca me senti tão amado Amigos, amantes, eternos namorados Amigos, amantes, eternos namorados Amigos, amantes, eternos namorados Obrigado.